E agora eu vou chamar meu amigo Bruno Cavalcante, bom apresentador, o Bruno, com Ronda Policial na tela. Oi, Bareta, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Tolerância Zero. A Ronda Policial de hoje já começa no município de Estância. A polícia civil prendeu Jackson Dionísio Santos, conhecido como Jaquinho, de 24 anos. Ele foi preso em flagrante no bairro Alecrim, pela prática de tráfico de drogas. O Jaquinho foi capturado com 164 pacotes de maconha, embalados e prontos para venda. Além de materiais para embalar mais drogas e R$ 338 em dinheiro. Ele também é acusado de tentativa de homicídio. De Estância, agora a gente vai pro município de Itabaianinha. A polícia militar prendeu o traficante Micael Ferreira da Silva, de 18 anos, no bairro Sítio Pereira. Micael estava embrulhando papelote de maconha e foi preso em flagrante com uma escopeta caseira calibre 12. Ele foi levado para a delegacia de Tobias Barreto. Do interior, agora a gente vai pra capital, onde houve prisão. Policiais da Rotam, pelotão operacional da Cepetran, recuperaram um carro roubado e prenderam Eric Rodrigues da Silva, de 19 anos. A prisão ocorreu no bairro Soledade, zona norte da capital. Eric roubou o carro e também levou o celular da vítima. O aparelho tinha restreador e foi por isso que os policiais encontraram o suspeito. O carro e o celular serão devolvidos para o dono. Bruno Cavalcante, para o Tolerância Zero.